E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira e veja só que notícia boa, a Microsoft liberou o download oficial da ISO do Windows 11, sem precisar de gambiarra, né? Daquela gambiarra que eu mostrei em alguns vídeos passados aí no canal. Agora a gente pode baixar a ISO direto do site da Microsoft. Pra você fazer o download, basta você clicar no link que tá na descrição desse vídeo, eu vou copiar esse link aqui e colocar aí, e você vai ser direcionado para esta página aqui, ó, Windows Insider Preview Downloads. E antes de você acessar essa página, ele vai pedir para que você faça o login na sua conta do Hotmail, né? Watchlook.com, live.com, enfim, essa conta aí da Microsoft que todo mundo tem. E aí você vai conseguir acessar esta página aqui do Windows Insider Preview, que antes não tinha, antes você tinha que ir no menu iniciar, ir aí procurar pelo programa Windows Insider e ele querer instalar a ISO por cima do Windows 11 por cima do Windows 10, né? Que não é interessante quando você quer fazer a instalação em outro computador, principalmente se você precisa tirar o TPM 2.0, que inclusive tem um tutorial no canal mostrando como que a gente bribla essa limitação aí. Então você vai estar nessa página, você vai descer, ó, vai vir aqui no final e vai vir aqui em Select Edition. E em Select Edition, você vai escolher aqui, ó, Windows 11 Insider Preview Beta Channel, aqui, ó, esse Beta Channel, e vai clicar em Confirm. Até então nem eu achei o site em português, tá? Mas aqui você vai poder escolher a linguagem do Windows, no caso, Português do Brasil, aqui, ó, Brazilian, Portuguese, e vai clicar em Confirm. E aí ele vai direcionar pra você o download. Agora você clica aqui, ó, 64-bit, e pronto, ó. O download já começou do seu Windows 11 Insider Preview e você não precisa mais fazer aquela gambiarra e nem ficar com medo de pegar vírus, porque agora você está baixando a versão oficial diretamente de um servidor oficial, com um link oficial de um site oficial. Então agora não tem mais desculpa de link vulnerável, né, com vírus nem nada disso. E agora é só esperar o download fazer. E aí, se você precisar driblar o TPM 2.0, você pode assistir um vídeo que tem aqui no canal mostrando como que faz isso, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de dar o joinha, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!